Quer aprender a vincular o seu canal no YouTube e também o Instagram no seu perfil do TikTok passo a passo? Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai conseguir, ok? Dessa forma as pessoas que te seguem no TikTok vai conhecer seu Instagram e também o seu canal no YouTube, beleza? E aí pessoal, sou GCA e muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de prosseguir, se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber a notificação de vídeo sempre que eu posso estar aqui no canal. Deixe seu like para me ajudar e também compartilhe o vídeo, ok? Vamos aqui ao passo a passo, sem mais delongas. Acessando o TikTok aí, você vai clicar aqui nesse bonequinho no canto inferior esquerdo para ir para o seu perfil. Chegando aqui pessoal, você vai clicar aqui na opção de editar perfil. Vai rolar a página e aqui está Instagram e YouTube. Você vai adicionar primeiro o Instagram. Clica aí no link. E agora basta você colocar aí ou o telefone que você usou no Instagram ou o e-mail que você utilizou no aplicativo ou o seu nickname. O nome lá que você utiliza para divulgar aí o seu Instagram. Depois você vai adicionar a senha do Instagram aqui, ó. Clique em entrar. Aqui apareceu para eu salvar o login, mas é porque a marca do meu Samsung, ele tem essa opção para salvar senhas. Beleza, vou pular essa parte. Aí você vai ser direcionado para essa página aqui, ó. Para permitir que seu Instagram seja vinculado ao seu TikTok, tá? Então você clica em permitir aqui. E agora faça o mesmo procedimento para adicionar, para vincular o YouTube. Clique no link. Adicione aí o seu Gmail. O Gmail que você utiliza lá no canal, tá? Ele vai identificar. Vai aparecer aqui, ó. O aplicativo TikTok quer acessar a sua conta do Google. Aí você tem que permitir também para ter a sua conta vinculada ao aplicativo. Depois disso, basta você acessar o seu perfil e vai estar o ícone do Instagram e também do YouTube. Para as pessoas que acessarem o seu perfil, elas vão poder clicar aqui. Vão ser direcionadas para esses aplicativos e vão conhecer os mesmos, tá? Tanto o seu perfil no Insta, como também o seu canal no YouTube. Tranquilo? Então um vídeo bem legal, bem simples aí, o passo a passo. Bom pessoal, caso você tenha baixado o TikTok agora, eu vou deixar esse código aqui para você utilizar. E já começar a ganhar dinheiro aqui no aplicativo. Então digite esse código que está aparecendo para você aí e comece a ganhar dinheiro. Beleza? Para você que não sabe, assim que você baixa, instala o TikTok e depois faz a conta, ao você clicar no seu perfil, vai aparecer uma moedinha lá em cima. Você vai clicar, vai ser direcionado para a página aí, onde tem um espaço para você colocar um código. Você adicione esse que está aparecendo na tela para você e depois confirme que você vai ganhar dinheiro aqui no aplicativo assim que você confirmar. Beleza? Então é isso pessoal. Caso você esteja de novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos bacanas que eu postar aqui no canal para você não perder nada. Mas caso o YouTube não te notifique, tem um grupo do Telegram, link na descrição e fixado no primeiro comentário também. Porque tudo que eu posto aqui e compartilhar, você não perde nada. Me ajude também compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. E também deixe seu like para me ajudar muito aqui na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal. Tranquilo? Então é isso. Nos vemos no próximo, então. Valeu! E aí